Eu nunca vou chorar Se você aceitar o desafio Eu vou tocar no samba pra você dançar Eu sou suírio pra roca de fio Eu tenho uma sombra que chora de dançar Se você aceitar o desafio Se eu quero me dar um samba pra você dançar Eu sou suírio pra roca de fio Eu perdi o gabar que chora de dançar Eu vou pedir pra você Eu tenho uma sombra de dançar Eu sou suírio pra você dançar Eu vou pedir pra você dançar Se eu quero me dar um samba por você dançar Um braço aí do mar Com essa marca? Olha pra isso! Olha pra isso! Fique! Artei! 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 Vai desculver! Artei! 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 Se você aceitar o desafio Eu vou largar o selo na bandeira Eu sou menino a boca de rio Eu peguei numa bactura debandação Eu sei acertar no meu cabelo Eu sei uma hora que você não está relacionado Eu sou que ele é louca Eu sei que eu vou voltar Eu pedi Eu quero os capés, eu quero o seu trabalho Meu Deus Eu quero o seu trabalho Eu quero o seu trabalho Eu tenho Eu quero o meu cabelo Calca riu, papai E aí